Shots Oficial Esta música é dedicada a duas pessoas muito especiais Félix Lopes, Luís Pedrinhos, este é para vocês Mas que ainda não sabes a letra, Martinho? Pili, mete lá a pila para dentro A controlar sempre os clientes com os pés E ninguém os vai conseguir parar Toda a esquina vibra com emoção A ver o Bruno a gritar Com paixão Podemos nem sempre vir almoçar Mas o importante é o Bruno louvar Nesta casa que é o nosso lar Bruno e Jorge São os mestres da esquina Jorge e Bruno Vão fazer magia Bruno e Jorge Sonham ser os campeões São campeões Bruno e Jorge São os mestres da esquina Jorge e Bruno Vão fazer magia Bruno e Jorge Sonham ser os campeões São 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 campeões